Patrícia, a impunidade é um estímulo para os incendiários no Brasil e sem uma fiscalização eficiente, aumentar as penas, vai resolver o problema? É, não vai resolver. Se você não tiver uma fiscalização, eu acho que o posicionamento do governo atual de ir atrás dos infratores, seja garimpo legal, seja madeireiro, seja quem está tocando fogo na mata, é muito importante. Isso já é uma mudança em relação ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, falta braço, falta fiscalização, não adianta realmente se for uma lei muito dura e ela ficar no papel e não tiver ninguém fiscalizando. E agora, Cortella, será que depois dessas inúmeras ondas de calor e as queimadas assolando o Brasil, os céticos vão se dar conta da gravidade do clima? Mais lentamente, não é algo que está conectado apenas a uma questão de consciência imediata. Isso tem a ver com convicções um pouco mais sérias a interesses negociais. Há questões ligadas ao descrédito em relação àquilo que a ciência coloca. Nós estamos vindo de quatro anos em que o enfrentamento da razão foi muito mais forte do que se imaginaria por uma sociedade que quer sobreviver. Eu desejo que haja essa consciência mais nítida e que o ceticismo nesse campo seja derrotado. Porque, do contrário, como várias coisas na vida, é melhor começar cedo antes que seja tarde. E essa é uma delas. Patrícia, em relação à lei de antidesmatamento da União Europeia, o quanto isso pode impactar as relações comerciais com países como o Brasil? Pode ter um impacto muito grande. Entre as culturas que vão ser, que teriam que ser rastreadas para provar que não vêm de áreas desmatadas, está, por exemplo, soja e carnes. Tem uma estimativa do Ministério do Desenvolvimento que acho que seriam impactadas 30% das exportações para a União Europeia. E uma coisa muito importante, assim, qualquer desmatamento inviabilizaria a exportação. E o Brasil tem reserva legal. Por exemplo, no Cerrado você pode desmatar 20%. O desmatamento na Amazônia é uma quantidade menor. Então, para o governo brasileiro, isso vai ser um problema. Porque mesmo uma cultura que vem de uma área que é legalmente desmatada, estaria atingida. Isso tem a ver muito com o protecionismo, principalmente dos franceses, né? Mas eles estão se aproveitando de uma fragilidade nossa em relação ao desmatamento. Eu acho que, inclusive, para a negociação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, isso também vai dificultar muito.